Olha aí então, tudo bom pessoal, como é que vocês estão aí? Estou aproveitando aqui enquanto estamos iniciando para ver quem é que está se conectando aí, quem já entrar já me dá um oi e estou ao mesmo tempo conseguindo responder, então qualquer comentário, qualquer pergunta que vocês possam fazer sobre a live de hoje. Então para quem está chegando agora, quem não está habituado ainda, hoje é a terceira live falando sobre neurocoaching, então eu até estou em um lugar um pouco diferente hoje, vou contar já para vocês onde é que eu estou. Estou aqui na faculdade do Mário Quintana, nossa parceira, parceiraça aqui, onde a gente tem aí a execução do MBN Eurobusiness e tem sido feito um trabalho muito legal aqui com eles e tal, então hoje eu estou aqui, hoje eu vim fazer aqui direto dessa estrutura, estou aqui na biblioteca, por isso que eu não estou falando tão alto também, para não atrapalhar ninguém. Mas já quero dizer, já vou só esperando aqui meu amigo Fábio, meu amigo Fábio já entrando, a gente já vai conversar. Deixa eu ver aqui, Fábio, já está me ouvindo? Já está aparecendo aí? Tu não está aparecendo para mim aqui, que estranho. Deixa eu verificar por que você não está aparecendo para eu te convidar. Vamos ver aqui por que eu não estou vendo o Fábio. Aqui, agora sim, Fábio. Fábio. Está funcionando bem o áudio, que é importante para a gente ter certeza de qual está funcionando. Opa! Está me ouvindo que está aí. Estou te ouvindo. Estranho que desligou meu fone. Vamos ver se eu coloco outro fone aqui. Está ouvindo bem. Deixa eu pegar outro fone então. Senão eu acho que vai vazar muito o som. Vou botar um fonezinho com fio mesmo. E a gente tem umas coisas bem legais, né, Fábio? Para dizer para o pessoal, né? A gente está com a gente em page pronta. Eu tenho um... Isso. Eu tenho um para disponibilizar para o pessoal. Vou botar aqui. Exatamente. Até queria aproveitar aqui os primeiros minutos aqui para fazer um pequeno recap, né? Das duas primeiras. Legal. Ótimo. Para o pessoal que não assistiu. Está disponível no meu YouTube. Está disponível no Facebook também ainda, Thiago? Está, né? No Facebook está. Eu deixei. Eu joguei no meu YouTube também. Então, para a gente ampliar o máximo possível aí de todo mundo ficar sabendo disso. Até eu tenho que colocar lá no YouTube o próprio link para o pessoal acessar, né? O pessoal conseguir acessar lá no... Quem entrar por diversos canais. Acho que até nessa landing page, que a gente também já começou a usar. Então, eu já vou escrever aqui nos comentários da nossa live aqui. Já vou colocar o endereço da landing page. E também colocar já o link para a galera poder assistir quem perdeu a primeira e a segunda. Isso. E aí, na primeira, a gente falou por que o Neuro Coach é melhor que o Coach. Isso. E foi bem legal, né, cara? E eu estive pensando sobre isso. E enquanto o coaching tradicional se foca só no software, né? O Neuro Coaching veio nos ensinar a usar o hardware, né? Boa, cara. Uma boa visão mesmo. Porque é verdade que mexer no software importa e dá para fazer um monte de coisa. Claro que sim. Uma coisa não invalida a outra. Só que a gente consegue fazer bem mais coisa quando a gente tenta mexer no hardware, né? Onde realiza todas as coisas, né? Quando sabe como é que o hardware funciona, fica otimizado, né? O software fica otimizado. E essa foi a grande lição que eu tirei da primeira live, né? Que é... Deixa eu te mostrar. Um dia que divide a diferença, né? Mas aí, uma coisa que é interessante é o seguinte. Não é só, né? Por exemplo, até a gente tá... Eu dou aula em outros lugares, né? E um dos cursos que a gente tá desenvolvendo é um curso de Neurociência aplicada à liderança e ao coaching. E que é muito legal, mas mesmo assim não é o nosso Neuro Coaching que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque nós estamos falando, e muita gente que até trabalha com Neurociência, quando coloca o coaching, fala de princípios de Neurociência aplicada ao coaching. Mas não fala da metodologia de Neuro Coaching, que é a que a gente tá apresentando aqui pra Lisboa dando formação. Porque a gente criou uma coisa nova, né? A gente criou ferramentas e mecanismos pra alterar o processo tradicional do coaching. A gente pode ver profissionais do coaching tradicional, que seguem a mesma linha, ainda usando alguns conhecimentos de Neurociência, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É importante o cara conhecer a Neurociência, é claro, mas mesmo assim não vai te dar, como tu falou do hardware, né? Ele vai até conseguir conhecer, saber como é que é formado esse hardware, mas ele não vai conseguir extrair o máximo dele, que seria, digamos, hackear esse hardware. É o que a gente faz na metodologia do Neuro Coach Método Infinite, que é um pouco diferente. Então, são coisas legais, é importante entender, mas é diferente. Por exemplo, nesse MBA que eu tô desenvolvendo, eu não vou ensinar o método Infinity de Neuro Coach. Não, porque não é. Esse é um método e-mail e tal, nem tem como. Então, é importante a galera saber, é importante. Mas o que a gente tá falando é inédito. Não existe nada parecido. Inclusive, eu tava falando com um amigo nosso, o James Maxill, que é um cara que vai dar aula aqui no nosso MBA em Neuro Business. Ele vem da Escócia. Ele é um gaúcho e que há muito tempo foi pra fora do país. Se tornou um desmairo. Inclusive, ele faz um trabalho legal, inclusive em Portugal. Ele tem até casa em Portugal também, em Lisboa. Ah, é? Pô, legal. É, é bem legal. E ele fala de storytelling, né? Então, é um cara aí, de gente finíssima. Ele tava falando que, inclusive, descobriu algumas iniciativas de Neuro Coach na Índia. É muito interessante. Porém, não é a mesma coisa ainda. Então, assim, independente do que a galera possa estar conhecendo, ouvindo falar, o que a gente tem, a gente realmente entrega resultado. Hoje, eu tava numa reunião até falando com o pessoal. E é um discurso que eu já tenho colocado bastante, que é o seguinte. Se o cara não receber essa base que leva ele à transformação. Se ele não conseguir enxergar o resultado que ele pode ter. Ele não desenvolver esse propósito dele. Se ele não... Se o curso não servir, eu devolvo o dinheiro. Porque, quando a gente fala de Neuro Coach, é quase que matemático. Se o cara fizer a A, ele vai ter o resultado B. Então, todo esse profissionalismo e esse comprometimento que a gente tem é que denota bastante desse trabalho que a gente tá fazendo. E como tu mesmo ia te dar, gostaram da ideia, a gente tá levando aí pra Lisboa pra potencializar o que o pessoal já está fazendo. A gente sabe aí que o mercado é bem desenvolvido aí em Portugal de coaching. Começa a ter bastante coisa, cara. Começa a ter bastante escolas de coaching, escolas de PNL também. Tá abrindo. Não tá o mercado assim que nem no Brasil, né, cara? Inclusive, a grande maioria das pessoas com quem eu trabalhei foi brasileiros, né? Foi online. O público português ainda tá entrando nessa onda. Portanto, eu acho que tá um terreno bem fértil nesse momento, entendeu? Porque eu acho que até a nível mundial, assim, tá rolando mais aquela percepção, uma nova concepção, uma coisa do... Eu não preciso só trabalhar pra ganhar dinheiro. Eu posso fazer algo melhor da minha vida. Eu acho que isso é uma consciência global que tá se tornando. E Portugal também tá despertando pra isso, cara. Bacana. Eu percebo isso. É uma necessidade. Eu acho que o próprio... Eu acho que desenvolveu bastante isso no Brasil. Principalmente pelos desafios que o povo brasileiro enfrenta com relação a coisas básicas, como o próprio sustento. O cara... Todo mundo acaba que é brasileiro precisa se reinventar. Precisa dar um jeito de superar as dificuldades, de fazer mais com menos. E, realmente, esse guio tradicional provavelmente não vai enxergar o que o cara precisa. Não vai fazer ele atingir o que ele precisa. Então, sei lá, se fazer o cara ser mais resistente à frustração, o cara ter objetivos melhores definidos, ele aprender a gastar direito o dinheiro dele, ele definir que empregos ou que trabalhos valem a pena ou não pra ele. Então, por quê? Porque a escassez, o problema em si, ele é altamente incentivador à inovação. Se a gente for olhar a sociedade como um todo, só se desenvolveu, só inovou diante de cenários de crise. E não é muito diferente quando a gente fala de desenvolvimento humano agora. A gente tem visto aí crises até morais. Isso a nível mundial. A gente descobrindo manchetes com reportagens de corrupção até no Japão. Então, isso que são países super organizados, super moralizados. Com um código de ética muito elevado, muito forte. Muito elevado. Então, assim, quando a gente olha pra isso, a gente descobre, cara, ou a gente começa a estudar mais isso, porque, no entanto, a gente tenta estudar as estrelas, a gente tenta estudar até o próprio fundo do mar, que é super inexplorado, mas esquece de estudar, cara, o nosso cérebro, que é a principal ferramenta aí pra realizar todas as coisas. E não tem mais como a gente deixar isso de lado. Não tem como a gente achar que a administração tradicional, sem o uso da... E no desenvolvimento humano é onde isso, de fato, aparece, né? O desenvolvimento humano é onde isso é mais evidente. Porque quantas pessoas a gente vê que fazem faculdade, que fazem pós-graduação, e não conseguem fazer o que precisa ser feito. Isso é uma constante imensa. Muita gente que, sei lá, o cara, às vezes, teve até uma base familiar, mas ele é preguiçoso, ele é procrastinador, ele não faz o que precisa ser feito, ele quer resultados diferentes, mas ele não faz o que precisa ser feito. Ele não entende como é que a questão cultural foi formada, que a gente trabalha muito a questão de cultura dentro do Neurocoach. Aquela velha frase que eu sempre digo, se a mente idealizar, o corpo realiza. Só que o problema é que a mente do brasileiro, o que vem aprendendo e vem idealizando, é péssimo, comparado com a mentalidade existente em cidadão de outros países. Então, esse é um grande caminho que a gente começa. E a gente vem terceirizando esse problema há muito tempo, dizendo o quê? Que é problema do governo, problema da educação. E não, até tem a sua parcela, mas cada um é responsável pela sua vida. Claro. Salvo, cada país vai ter essa dificuldade, cada país vai ter uma questão cultural para ser trabalhada. Portugal também vai ter os seus desafios culturais aí para ser superado. Só muda o desafio. Se a gente for olhar, mesmo dentro dos Estados Unidos, que talvez seja o país mais desenvolvido para a gente ter como exemplo, o pessoal de lá também vai ter alguns tipos de desafios culturais ligados a vivências, as experiências, que os impedem, talvez, de avançar. Porque, na medida que você tem um país que te possibilita um monte de coisas, a gente acha que isso é bom, mas isso também aleja as pessoas com relação à capacidade de lidar com frustração e com dificuldades. Tanto que o Brasil é visto como um povo supercriativo justamente porque, na ausência de estrutura, ferramentas e recursos, o brasileiro dá um jeito para chegar no mesmo lugar. E morando aqui na Europa e visitando países mais desenvolvidos, é fácil de perceber uma certa falta de jogo de cintura. Isso, claro que sim. Porque as coisas são feitas para funcionar, supostamente as coisas funcionam, e quando não funcionam, é um ai meu Deus. Até o povo português é bem conhecido por dar um jeito. Entendeu? O povo português não fica, como dizem aqui, se desenrasca. O povo português, quando está em uma situação difícil, o cara dá um jeito. Mas existem outros países que eu já visitei, que eu já tive, que é assim, cara. Se, pô... É, é. Se não tem, não tem. Tipo, o cara não come. Entendeu? E aí a gente pensa, olha a diferença de desafio, né? Ao mesmo tempo que o Brasil, o brasileiro, e por isso que a gente está falando disso, porque a gente está falando, até retomando aqui o texto, né, da nossa terceira live, é todo mundo precisa de um coach, ainda mais turbinado pelo uso da neurociência. Então, o brasileiro, ao mesmo tempo que ele aprende, pela falta de recurso, a ser criativo, isso gera um ônus, que é ele ser desorganizado, ser bagunceiro, e ser do jeitinho. Então, da mesma forma que isso serve para o bem, serve para o mal. Outros países, o fato de ser super organizado, super respeitando o processo, faz com que tenham dificuldade na criatividade e na inovação, né? Se não tiver a estrutura correta, o cara não faz nada. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente entende como é que a nossa mente funciona e como é que eu transformo isso em realidade? Porque uma coisa é certa. Imagina como é que foi para ti lá quando tu foi aí para Lisboa, quando tu foi empreender, ou tu foi, talvez, largar toda uma vida em Porto Alegre, aqui no Brasil, e teve que mudar. Quando a gente tem apoio, isso é legal, só que provavelmente tu não deve ter tido apoio, ou deve ter tido apoio de poucas pessoas, talvez bem menos do que achou que tu deveria. E muita gente, quando não tem apoio, ou quando, às vezes, tem uma certa expectativa de parentes, amigos, de pessoas do seu envolvimento, até mesmo pais e mães, nos apoiem na nossa decisão, às vezes as pessoas deixam de avançar, de tomar as suas decisões simplesmente porque não tem esse apoio, porque não querem contrariar um parente, não querem frustrar ninguém. E nisso a gente passa a ver pessoas infelizes, vivendo uma vida mais ou menos, porque ela não consegue usar o seu talento, aquilo que acredita com toda intensidade. Ela acaba adquirindo um trabalho aí para agradar meia dúzia e que só paga os boletos e olha lá, né? É, cara, isso que tu está falando é bem sério, né? Eu já estou aqui há muito tempo, né? Então, as pessoas olham para mim e acham que já vem, assim, tipo, aquele imigrante de sucesso, entendeu? Não sabem o que foi o trabalho de resiliência por trás, de, pô, muitos dias sozinhos, né, cara? Muitas coisas que no Brasil, quando tu está na tua terra, tu foi criado dentro daquele contexto, tu sabe como é que as coisas funcionam, se tu não sabe, sempre tem um amigo para perguntar, né? Quando tu está fora, tu não sabe como é que é a burocracia. Não tem, né? Além de não ter referência, é tudo novo. Tudo novo. O que a gente chama aí de INSS é que é segurança social, tipo, entendeu? Os próprios normas, as coisas, é tudo diferente. Então, tem que ter um... uma certa resiliência que não é fácil. Eu, desde que eu vi um aqui, vi muita gente cair. muita gente que chegou achando que ia entrar, começar a trabalhar, ficar rico, não sei o quê, como o sonho americano, o sonho português, né? E, pô, passou um, dois, três meses, um ano, dois anos e o cara não... Não aguentou. E não foi só questão de recurso, foi emocional também, né? É, cara, é o desamparo emocional, né? É aquela falta de autorresponsabilidade, né? Do tipo, o cara saber que é com ele que ele tem que contar e vambora, né? Saber que vai ter momento ruim, muito, obviamente, sem amparo de ninguém, né, cara? Eu, por mais que... Um pouco que tive sozinho, sempre tinha, podia ligar pro meu pai, podia ligar pra minha mãe, né? Sempre tinha, e aí, como é que tá aí? Não sei o quê. Então, tem pessoas que não têm isso, né, cara? Não têm nenhuma boa relação. E... E pronto, eu vi muita gente cair nesse meio tempo aí. É, não é fácil. Então, mas pensa quantos sonhos bacanas, assim como o teu, né? Quantas pessoas têm, talvez, isso de morar num outro país e não necessariamente pra fugir de uma condição econômica que a gente tem aqui, né? Tem gente que tem sonho, talvez sonho de criança, que possa ter nascido a partir de um filme, possa ter sido a partir de um livro, ou a partir mesmo de uma profissão ou uma empresa que idealizou trabalhar e que só tem fora do país, né? Possa ter bastante disso. E nisso, o cara acaba não conseguindo realizar esses sonhos porque não se sente preparado. E o preparo vai muito além de se organizar um calendário de metas e objetivos ou fazer determinados cursos. O grande sacada é o problema emocional que existe nisso, né? O emocional no sentido de superar a dificuldade, de entender limitações, de se autoconhecer, de aceitar que tem coisas que não podem mudar e outras que podem, enxergar o seu valor perante o mercado, perante outras pessoas e enxergar que é igual a todo mundo, porém, com características, habilidades e talentos diferentes. eu canso de ver hoje pessoas no lugar errado. Pessoas no lugar errado. O cara está numa profissão errada, ele está fazendo algo errado e nisso não adianta. E por isso que o coaching tradicional, ele se torna limitado nesse sentido, porque o cara, ele precisa, primeiro, enxergar que ele é capaz antes de estabelecer um conjunto de metas para ele atingir. E ele precisa entender que se a meta que ele está buscando vai levar ele a plenitude e a felicidade e a satisfação pessoal. Não só um resultado que vai afundar ele talvez mais. Ajudando ele a fazer, seguindo uma profissão que ele não ama, não gosta. Então, por exemplo, o cara pode me chamar para fazer um coach para poder passar num concurso público? Legal, mas antes, será que isso é para ele? Será que o concurso público é para ele? Porque o funcionalismo público, ele é sério. Ele precisa de gente boa, a gente capaz de fazer isso. E tem muito perfil que não se adapta, não consegue lidar com aquele tipo de trabalho mais engessado, mais processual, pouco criativo, inovador. Exato. Precisa de gente para lá? Precisa. Mas tem que saber, é o teu perfil? Será que o motivo pelo qual o cara está indo para isso não é um medo da escassez, um problema que ele está de achar que não vai ser capaz de sustentar a si e a sua família? Por isso que ele está indo para um garantido, digamos assim, porque isso é terrível. Quando a gente vê pessoas limitando seus talentos, suas capacidades, por medo. Medo de diversas coisas, medo de desapontar pai e mãe, medo de encerrar relacionamento, medo de não ter dinheiro. Só que, ao longo da vida, a gente começa a ver, principalmente quando a gente fala com pessoas que já estão mais numa fase mais no final da vida, a gente começa a descobrir que essas pessoas, o que elas mais queriam era, de fato, ter colocado seus sonhos em prática, ter superado dificuldades, ter enfrentado as limitações, ter ousado mais. Porque, no final da vida, é o que importa, né? Claro. E aí, tendo aquilo, a gente quer ganhar coisas, mas o quanto que a gente está afim de investir para fazer isso? E nem falamos de dinheiro, quanto de investimento emocional eu estou afim de investir para poder atingir aquele resultado? Quanto de investimento de tempo, de lazer, talvez, que eu não vá ter? Porque essa que é a grande questão. Até a tolerância ao risco, né? Tolerância ao risco, ao medo, ao fracasso. Quanto que eu estou disposto de fracasso a suportar até começar a vencer? Cara, isso é construído diariamente. Porque o nosso cérebro, ele dá mensagens para a gente que mesmo a gente fazendo, sabendo o que precisa ser feito, a gente acaba não conseguindo. Então, por exemplo, imagina, às vezes acontece comigo mesmo e eu não sou imune, apenas eu sei lidar. Mas acontece, de tem dias que eu não estou bem. não estou bem porque eu tive uma notícia ruim, um projeto que eu estava às vezes querendo que dê certo, não deu tão certo assim, porque, sei lá, algum próprio conflito com alguém, seja um cliente, uma desvalorização, um professor, qualquer situação dessas que são potencialmente geram tristeza, geram frustração, isso tende a abalar as pessoas. Imagina, se eu tenho uma discussão no início do dia ou uma notícia ruim sobre um projeto que eu estava esperando muito, provavelmente todas as decisões que vêm depois disso tendem a ser afetadas por aquilo que eu passei a sentir naquela frustração. Isso é comum, é todo dia. Quando a gente entende dentro do Neurocoaching como funciona esse processo dos pensamentos, como funciona o neurotransmissor que está me fazendo ter esse pensamento negativo depois de uma derrota. Como é que eu posso reverter isso? Porque, voltando àquela história que a gente sempre falando, o vencedor é aquele que faz o que precisa ser feito, seja quando ele está feliz ou quando ele está triste. E ele aprende a lidar com a tristeza e fazendo tudo o que tem que ser feito. Fazendo o que tem que ser feito. Só que pouco isso é falado. A gente fala sobre, talvez, a própria resiliência é quase como uma disciplina, uma, uma, talvez, uma insistência. É, de insistir muito. Só que, se eu insistir sem preparar a minha mente, eu começo a gerar tanto dano e tanto trauma nesse sentido que depois eu vou acabar querendo fugir daquilo. Então, por exemplo, a gente já teve agora no Neurocoaching Summit no sábado, que foi muito legal, foi muito legal o seminário. Inclusive, já aproveito até para dizer, olha só, quem se inscrever, depois a gente vai fazer uma promoção melhor, uma campanha melhorzinha, mas quem se inscrever na formação Neurocoaching agora de Lisboa, que vai acontecer em novembro, já vai ganhar todo o seminário em aula, em vídeo, acesso para todo o seminário, todas as nove palestras, o cara já vai ter condições de aproveitar isso também. Então, é um bônus muito legal, depois a gente já vai com bônus. E foi muito legal a gente falar, ou escutando o pessoal que fez a formação Neurocoaching, o que eles têm conseguido mudar a sua vida, a vida de outras pessoas, eu lembro de uma menina que ela é fisiculturista e ela colocou que ela venceu, inclusive, alguns anos atrás, um campeonato de fisiculturismo, só que aquilo gerou, porque ela não estava mentalmente preparada, aquilo gerou um monte de traumas, tanto que ela depois de ganhar o título, ela desabou e engordou 20 quilos. Tá, imagina o que não foi para a cabeça dela. Exato, porque não adiantou só submeter o corpo a determinado hábito ou exercício se ele mentalmente não está preparado para lidar com aquilo. Então, isso é uma constante que outros mecanismos, o próprio treinamento esportivo, ele não trabalha isso. A gente tem aí ver psicólogos tentando fazer um pouco desse trabalho, a gente vê o próprio coach tentando fazer um pouco de trabalho, mas ainda assim eles não entram tão profundo como a gente entra com a neurociência. Então, são trabalhos complementares e que são interessantes? São. São, são. acho que o trabalho psicológico que precisa ser feito junto a atletas e até mesmo contra o que a gente chama de atleta corporativo, o cara que está aí no mercado de trabalho é importante. É importante, o cara tem várias demandas para lidar, o relacionamento dele e tudo. Só que quando a gente fala de neurocoaching, a gente está entrando em coisa bem mais profunda e principalmente para ajudá-lo a lidar com aquilo, não com o efeito daquilo que uma psicologia lida, e sim com o que está acontecendo no momento. Então, por exemplo, fazer o cara entender, putz, eu estou chateado. Poder ele fazer uma lista, tá, mas peraí, por que que eu estou chateado agora? Deixa eu fazer uma modulação das minhas emoções aqui. Por que que isso me... Que padrão de pensamento entrou na minha mente que se instalou aqui e que gerou uma produção de cortisol mais alta do que o normal, baixou a quimicertonina e que provavelmente está me fazendo olhar para tudo a partir de agora de forma pessimista. Que é o que acontece. Quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a mudar e entender. Bom, então quem sabe eu vou assistir um um vídeo cheio de memes, né, que são os memes que populam o nosso mindset que definem que padrão de pensamento nós temos. Um monte de memes positivos para me relembrar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ou ir no próprio ferramento que a gente tem do Neurocoach que é o Mindset de Aço Canvas. Deixa eu olhar o que que eu coloquei do porquê que vale a pena eu superar as dificuldades, quem são as pessoas que eu quero reconhecimento, que eu quero honrar, que legado que eu quero deixar. E nisso a gente começa a dar base para o nosso custo metabólico, que é o que define o quanto que nós gastamos de energia para as coisas, a gente começa a dar motivos para ele gastar energia. A gente justifica isso para ele. E nisso o cara já começa rapidamente mudar o padrão de pensamento. É não, não, tá, beleza, isso foi ruim, tá, mas isso não vai me bater. Então não, mas eu entendi que isso é ruim, mas eu aprendi com isso. A gente, porque a gente muda a questão dos neurotransmissores que estão cegando ele, fazendo ele enxergar só a parte ruim, e a gente ajuda ele a enxergar de fato a realidade sem esses filtros emocionais que possam estar afetando a percepção da realidade. E às vezes isso é muito sutil, né, cara? Muito. Eu li outro dia um estudo em cima de juízes que concediam, nos Estados Unidos, que concediam a liberdade condicional e os caras descobriram que eles estavam mais propensos a concederem a liberdade condicional logo de manhã, após o café da manhã, a seguir ao almoço e a seguir ao lanche. Isso. É, tu matou. É exatamente isso. Tipo, não é ficando com fome, mas ia gastando a sua energia, eles iam dando mais não. Iam negando. O pobre do preso lá podia até ter um melhor comportamento do que o cara que foi aprovado de manhã, mas como era perto do horário do almoço e o juiz já estava com fome, digamos assim, É, mais irritado. É, porque eu entro o senso de sobrevivência e você está mais ativo nesse momento, né? Então, isso afeta as decisões, só que isso não é considerado hoje. A gente toma decisões como se fosse igualmente de manhã, de tarde, de noite. a gente não se prepara para tomar decisões, a gente não se prepara para assumir compromissos, nem para entrar em reuniões, a gente não considera nem a nossa emoção, nem a dos outros, nem o que está guiando tudo isso, né? A gente acaba fazendo muita coisa sem propósito, sem explicação, sem justificativa. A gente simplesmente é conduzido pelas demandas que os outros nos impõem, nem é a nossa agenda, é as necessidades dos outros que nos impõem e a gente acaba só seguindo um fluxo aí natural, normal, como se estivesse produzindo um monte, como se estivesse vivendo a plenitude da vida. E, no entanto, o que a gente tem feito é só ficar muito tempo ocupado. É isso que a gente tem feito. A gente tem se ocupado demais, produzido tudo. E tu tocou num ponto fantástico que não é para o nosso estado emocional, é o estado emocional de quem a gente está tendo que lidar no momento, né? Ou seja, uma boa leitura pode até te dizer assim, pô, nem vou pedir para esse cara tomar uma decisão agora. Né? É melhor eu trabalhar aqui, melhor eu trabalhar aqui esse cara, eu vou convidar para o meu panduíche, né? Claro. Eu quero ser mais favorável, né? Uma das coisas que a gente trabalha lá são as emoções primárias e um pouco de microexpressões para com a seguinte finalidade, de desenvolver inteligência emocional. Então, eu estou lá. apesar da inteligência ser emocional, a inteligência emocional é processar de forma racional, né? O pessoal não sabe disso, mas é. É um conjunto de ideias, de conceitos que a gente aprende e passa a usar como filtro para poder entender como que o outro está lidando para a gente aprender a lidar melhor, né? É isso que acontece. Então, a gente está lá olhando, entra numa reunião e por acaso o cara que marcou com a gente, ele tinha que nos atender porque é o trabalho dele, mas ele está lá com uma cara meio estranha. E na medida que a gente aprende a identificar as emoções, a gente observa qual é aquela expressão facial, já entende o que ele está sentindo porque a emoção a gente não consegue gerenciar. O nosso rosto, ele expressa uma emoção de forma automática e inconsciente. Então, o que ele está expressando com o rosto é verdade, né? Ele pode tentar dizer que está bem para fugir, né? De qualquer tipo de pergunta mais íntima, mas ele não está porque o rosto dele manifesta que ele não está bem. Aí a gente vai lá, descobre que ele está triste. Então, o que eu faço quando a gente começa a aprender o neurocoaching e essas questões, como é que eu vou lidar numa situação como essa? Bom, eu identificando isso, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é mostrar o quê? Empatia. Fazer declarações empáticas para me aproximar dele. Porque se ele já está se sentindo mal, a probabilidade dele interpretar qualquer ação negativa como um desmerecimento próprio é muito grande. Ele vai estar com os filtros assim. O cara pode não sentir que, tipo, porra, eu estou aqui na... Está desvalorizado e tu não está me dando bola para mim. Ou imagina só um... O cara está mal e eu digo, ah, cara, mas também tu nem me ajuda. De uma forma, talvez até brincando, ele pode interpretar essa brincadeira de uma forma realmente, putz, ele está me xingando, ele está brigando comigo. Por quê? Porque ele está com os filtros todos ativos do processo de luta e fuga dele ativado, então ele não vai conseguir interpretar corretamente as situações. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala é sobre essa modulação, esse gerenciamento das emoções que é equalizar. Porque cada um vem com uma emoção diferente para um encontro. Isso até para o processo de neurocoach é muito importante. chega lá o cara que vai dar o próprio profissional neurocoach ele está lá e ele está recebendo o seu coach cada um está com uma vibe diferente pensando numa coisa vem de uma situação então a primeira coisa vamos equalizar e equalizar a gente usa lá um conceito falando da amizade que é muito legal a gente equaliza falando de vários assuntos e tal tem tudo como fazer isso a gente chama de conexão essa etapa e até que a gente consegue entender em que estado que está e levando ele para um estado que seja capaz de gerar uma mudança porque se ele está mais depressão está mais frustrado não adianta a gente falar em estabelecer metas objetivos ou falar disso o cara vai achar que está tudo errado ele nem vai querer ou ele vai assumir coisa muito menos do que poderia ou não vai estar afim de assumir coisas ou vai achar que nada disso importa então a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar ele no estado que ele esteja pronto para assumir compromissos e tomar decisões por isso que muitas vezes a nossa sessão do neurocoaching ela não pode ser feita em uma hora uma hora e meia às vezes ela vai gastar três horas porque às vezes eu vou demorar uma hora só para equalizar o estado emocional do cara só para fazer ele falar se sentir à vontade até que ele possa de fato entender o que está acontecendo e tomar alguma ação porque a gente sabe que autorresponsabilidade é fundamental enquanto o cara não achar que ele tem que fazer alguma coisa ele não vai fazer e dar tema para o cara simplesmente não mas hoje nós temos tais ferramentas para fazer a gente tem que dar o padrão de decisão para tu tomar ele até pode assumir da boca para fora porque ele está pagando porque a sessão está terminando mas não quer dizer que ele vá de fato colocar aquilo em prática então a gente falhou o final das contas é isso a gente falhou então quando a gente traz esses elementos todos e entende que enquanto ele tiver com o custo metabólico dele ocupado ocupado com o diálogo interno com as preocupações com as emoções com esses neurotransmissores todos que estão fervilhando que estão atrapalhando a concentração dele com a racionalidade a gente não consegue avançar a gente não consegue porque o cérebro ele é seletivo ele gasta aí 25% de toda a caloria que a gente consome então ele precisa gerenciar isso bem e sempre a gente vai ver a sobrevivência sendo uma prioridade do cérebro em detrimento de outras coisas então enquanto o cara está pensando em se livrar de uma hostilidade de uma possibilidade de demissão que ele recebeu de um relacionamento que está ruindo de um xingamento que ele recebeu que ele foi desvalorizado isso tudo está em prioridade ocupando a mente impedindo ele de tratar de outras coisas que são igualmente sérias importantes e que podem resolver os problemas dele então adquirir essa habilidade essa sensibilidade de pontuar e explicar o que está acontecendo sendo que isso não é social isso é biológico e biológico não adianta a gente mudar de forma social eu preciso algo biológico e mudar de forma biológica se o cara está se sentindo hostilizado eu preciso tirar a hostilidade dele e como é que eu tiro a hostilidade dele fazendo o cérebro dele liberar tanto dopamina quanto ocitocina é a única forma de baixar o hormônio cortisol então quando a gente aprende isso a gente aprende o que dizer e o que fazer para que ele venha à tona a racionalidade volte e então ele possa não que ele vá o problema a desaparecer mas ele vai ter condições de analisar o problema agora não tão cego pelas próprias emoções que é um grande problema que a gente tem aí que está cego pelas emoções a gente sabe a gente sabe que tem alimentos ações e até palavras que permitem mudar isso dependendo de quem for o teu coach um abraço libera a ocitocina se tiver vontade um abraço ajuda faz toda a diferença porque o cara vai se sentir valorizado ele vai dizer putz estou aqui apanhando está difícil o cara está aqui querendo me ajudar então isso o cérebro interpreta como uma ação que ajuda a resolver o problema que está ligado à sobrevivência ele percebe porque a ocitocina ela está ligada ao engajamento ao pertencimento à questão da amizade da paixão então é assim se alguém me abraça significa que esse alguém está do meu lado e se esse alguém está do meu lado ele está disposto a absorver e me ajudar a lidar com a carga do que eu tenho para fazer então o cérebro ele pega e dá uma segurada ele baixa e diz beleza estamos não estamos mais sozinhos por isso que a questão já não está mais tão perigoso isso já não está mais tão perigoso então quando a gente descobre isso a gente começa a ver que até comportamentos culturais de vários países a gente vê que tem problemas por exemplo nos Estados Unidos os caras não são de abraçar como é que eu vou fazer coaching sem abraçar o cara ou sem me solidarizar pelo problema dele porque o coaching tradicional ele coloca o que? que tu não pode te envolver tu não pode nem dar opinião pessoal sobre aquilo que isso já seria counseling ou mentoria o que a gente sabe é que quando tu não faz isso o processo o processo não funciona o problema é que acaba o profissional ele precisa estar preparado para não fazer besteira porque ele não adianta ele só ter uma formação se ele não souber o que dizer ou dizer a opinião pessoal dele que é bastante limitada e restrita então a gente ensina inclusive o cara a poder fazer isso de uma forma mais profissional mas ao mesmo tempo com envolvimento porque talvez dentro da minha convicção algumas coisas para a minha vida não servem eu preciso mesmo tendo uma opinião diferente da do meu neurocoach eu poder conselhá-lo a fazer algo que talvez não seja o que eu faria mas que está de acordo com o que ele acredita com a vida dele essa é a habilidade do cara de saber até que ponto ele interfere ou não até que ponto ele usa o mindset dele para não atrapalhar porque senão eu acabo sendo tendencioso porque eu acabo usando somente os meus filtros a minha vivência a minha experiência para dizer o que é certo ou errado e aí eu estou fazendo várias cópias de mim e não estou preservando a individualidade do cara claro claro então é difícil é tênue a mudança a diferença nisso é super tênue né cara é super tênue e como coach eu acho que talvez seja o maior desafio né seja o maior desafio uma sessão de coaching estar ali com o teu coach e tu ter determinada experiência te privar para não interferir nos valores e não 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 dá não dá aquela opinião pô não vai por aí né aquilo é justamente aquilo que a pessoa quer né então o que que a gente faz a gente tem ferramentas para ajudar nisso e a gente tem toda uma orientação de como que a gente vai fazer isso porque eu consigo orientar alguém mesmo sem violar os meus valores ou sem violar os valores das pessoas porque tem muito do lance de realmente de autoresponsabilidade e por mais que haja um conselho o objetivo é fazer o neurocoach é tomar a decisão dele então grande parte do trabalho está em perguntas corretas em saber o que perguntar e identificar o que que está por trás do que ele está trazendo porque em geral ele só traz o que está na superfície ele nem entende o que ele está sentindo como a gente sabe o que que é a base de todo ser humano a gente sabe exatamente o que perguntar para identificar o porquê que ele está fazendo o que está fazendo ele está sentindo o que está sentindo ou não está conseguindo fazer aquilo que diz que quer tanto mas não consegue então a gente consegue ir profundamente nisso e trazer à tona porque enquanto ele não conseguir enxergar racionalizar aquilo ele vai continuar tendo o mesmo padrão de atitude que ele sempre teve que não leva para o lugar que ele quer ir então é um processo de autodescobrimento realmente e que faz com que a pessoa adquira autoconfiança também que é muito importante porque a gente tem uma mania até porque aprendeu culturalmente a sempre se comparar com outros e a comparação com outros ela sempre vai ser desleal porque cada um é individual e sempre vai ter alguém melhor do que a gente e o fato de ter melhor alguém que a gente não significa que a gente tenha que ser ele então me preocupa muito inclusive a questão de espelhos e exemplos eu posso ter exemplos de atitude mas eu não posso querer ser exemplo de pessoas porque talvez o que eu seja outras pessoas possam não ser porque talvez elas possam ter a ser melhor ou na medida que ela quer ser como eu pode ser que ela enterre talentos que ela diminua potenciais então a comparação tem que ser muito compreendida e muito explicada para isso porque uma coisa é certa se ele tem alguém que ele admira às vezes um irmão cansei de dar coach para pessoas que tinham digamos ou se sentiam inferiorizados por causa de irmãos mais velhos ou se sentiam muitas vezes perseguidas por irmãos mais novos que queriam ser como ele por causa de referência simplesmente porque principalmente porque tem uma disputa de amor dos pais nisso então a primeira coisa que a gente precisa fazer antes até de definir por exemplo metas objetivos é cara se eu não resolver essa parada aqui ele vai continuar tentando buscar seu bambamã pelos motivos errados não porque ele quer ser e sim porque ele quer ser aprovado pela mãe e pelo pai que disseram que o outro é melhor então nisso eu faço o cara se enxergar e se aceitar entender cara tu é diferente tu não é assim nem por isso tu é menos tu é diferente então não tem como comparar coisas diferentes maçã com banana não dá certo que são frutas mas eu não posso tentar comparar qual que é melhor ou pior então também a gente quando elimina a questão da comparação e explica essa questão das pessoas serem iguais com mesmas capacidades apenas direcionar de forma diferente as pessoas já começam a se sentir menos já se sentir bem até começar a ter confiança nelas mesmas e parar de se sentir uma párea porque ela não consegue acordar às sete da manhã e o irmão consegue o vizinho consegue porque tem cronotipo porque tem gente que não funciona às sete da manhã mas a vida inteira ele se culpa achando que ele é um folgado que ele nunca vai ter sucesso na vida porque ele acha acredita que só tem sucesso quem acorda às sete da manhã e no entanto ele é diferente e às vezes quando um dos irmãos por exemplo acaba por seguir a carreira dos pais ah, ele é mais aprovado mais admirado pô, o cara sei lá pra história da família do cara todo mundo é advogado e aí lá nasceu um que não queria ser artista né, cara e aí pô, como que o cara não vai ser advogado e tirar esse fardo dos ombros da pessoa é excelente porque assim como é que se lidava com esse tipo de coisa antes desse neurocoach que a gente criou se lidava simplesmente com relação a o que que tu quer da tua vida ah, eu quero mas eu quero seguir os meus pais então segue os teus pais sempre houve um conformismo maior do que um do que uma busca pela individualidade dentro do coaching eu escutei essa reunião eu tava falando com uma moça que ela provavelmente vai fazer um neurocoach comigo agora que ela é de São Paulo e ela é gerente nacional de uma empresa e ela tava falando que ela fez um processo de coach pago pela empresa e o coach esse que tava coordenando esse trabalho com ela disse que se ela quisesse crescer dentro da empresa ela tinha que parar de questionar os líderes e fazer o que mandavam então isso é trabalho que um coach deve fazer? na realidade o coach pensou pô a empresa tá me pagando então eu vou ficar defendendo a empresa o cliente é a empresa na verdade o cliente é a empresa o que vem um grande problema porque dentro do neurocoaching as pessoas vêm com demandas vêm com objetivos a gente escuta processa e até o final do processo o cara abandona tudo todos os objetivos iniciais e descobre vários outros porque ele vem com uma ideia errada milp sobre a vida sobre como as coisas funcionam ele vem com um monte de preconceitos e a gente quebra tudo isso e quando ele quebra tudo isso desconecta ele desse mundo que ele tá acostumado ele enxerga coisas que nunca enxergou então ele redefine a vida dele redefine os relacionamentos dele redefine o que ele quer pra vida dele e com isso ele passa melhorar a autoestima e passa a ser mais confiante porque ele passa a entender o papel dele não como um viés positivista ai oi agora eu tô agora eu tô tá então diferentemente daquelas palestras motivacionais né você vai vencer não você não vai vencer você é um ferrado não vai vencer você vai se afundar enquanto tu não corrigir isso isso aquilo enquanto tu não parar de fazer tal coisa esquece tu não é um vencedor né e às vezes é difícil lidar isso porque isso não vende cara isso não vende o cara ele quer sair com uma pílula mágica ele quer sair eufórico de um evento de uma palestra que ele fez dancinha que ele ficou gritando né um monte de palavra de ordem bacana pra achar que amanhã ele vai mudar a vida dele só que ele não mudou a forma como ele pensa nem a forma como ele age diante dos problemas então ele vai fazer as mesmas coisas que sempre fez e cara até tu falou uma coisa interessante aqui queria te fazer uma pergunta em cima disso normalmente no business coaching no executive coaching os caras falam assim olha o teu cliente é a empresa portanto os objetivos do processo de coaching são da empresa mas tu vai trabalhar com os funcionários da empresa né e as vezes tu vai se deparar com o cara que quer usar aquele processo até pra mudar de emprego mudar de empresa trabalhar pra concorrência ou ser empreendedor né e que eu tive um evento da da ICF da ICF e e vários outros falaram mas o processo quem o cliente é quem te paga então se a empresa tá pagando o objetivo da empresa como é que isso pra mim não fez sentido nenhum porque eu não vou estar trabalhando com uma pessoa não interessa quem tá pagando e até já tive oportunidade de trabalhar com com um coach que tinha uma ideia pra vida dele e a família tinha outra e era a mãe que ia pagar o processo primeira pergunta que eu fiz foi assim mas e se o que ele quiser trabalhar no processo for o objetivo que a senhora é contra não o processo é dele eu tô dando de presente faz aquilo que ele quiser e aí pronto beleza a gente trabalhou aquilo que ele queria mas podia ser diferente né se fosse diferente eu não ia trabalhar sequer eu ia dizer obrigado mas não vou fazer não vou fazer o que ela sofrer como é que como é que no neurocoach como é que qual é a tua abordagem como é que tu vê isso assim o ser humano ele é o principal em todo o processo não interessa quem paga a conta tá mesmo isso é bem evidente isso pra mim até nos meus workshops e palestras eu posso ser contratado pra fazer N coisa eu vou fazer o que eu acredito nunca mais vão te chamar então nunca mais me chamam mas eu não subverto o que eu acredito independente de quem me paga a conta tá tanto que uma coisa que acontece em tudo que é empresa que eu dou aula eu mando o pessoal se demitir direto mando todo mundo não se demite porque porque que eu mando se demitir porque ou pra ele buscar a plenitude da vida dele ou pra ele ser correto com a empresa minha boca não tu não gosta daqui então tu sai mas para de ficar reclamando ah mas eu não concordo com o que a empresa faz não tem problema sai ah mas a minha vida não tá feliz então sai né mas tem que ser pleno se eu tô aqui eu tô aqui se eu não tô aqui eu não tô aqui então isso é bem importante essa questão de fala boa hoje bastante mindfulness né uma questão de estar presente mentalmente mas eu falo um pouquinho além eu gosto da palavra assertividade né que estar presente não só no momento mas no momento de vida permanentemente fazendo aquilo que se acredita tá nem sempre a gente vai fazer isso verdade mas é uma busca permanente que a gente precisa ter pra conseguir chegar na plenitude senão a gente tá a gente acaba não sendo diferente e me desculpa com o peso que eu vou dar agora a uma pessoa a prostituição a questão toda é que eu entrego outra coisa que não o meu corpo físico mas eu entrego a minha mente que dá no mesmo em troca de dinheiro não muda nada na minha visão não muda nada né então quando alguém me contrata pra fazer isso né o processo de neurocoaching a minha busca é pela pessoa tá pela pessoa porque o fundamental ela pode vir com demandas variadas então se dentro do neurocoaching a classificação de business coaches de life coaching de das diferentes vertentes que a gente pode focar não é o foco porque o foco é o ser humano a gente acredita no ser humano integral então não tem como dissociar negócios de área pessoal se eu tiver falhando com um eu vou estar atrapalhando o outro então a pessoa vai precisar descobrir o propósito de vida dela as coisas que realmente são importantes independente do trabalho que ela tem independente do resto então a partir daí surgem metas e objetivos que podem ser pessoais e tudo mas esse trabalho básico né de definir por que que eu estou aqui por que que eu respiro por que que eu existo né é uma das coisas principais que precisa ser trabalhado porque o resto se encaixa né então independente de quem tá pagando a conta e vai pode acontecer da pessoa descobrir um propósito de vida e encaixar o trabalho que ela tem hoje na empresa nesse propósito pra não destituar ou pode descobrir que não esse é o tipo de coisa que viola o meu propósito então eu preciso pedir demissão e aí eu posso fazer um processo de posso ajudar o cara a se demitir ao longo de um tempo fazendo escalonado ou não conforme for o nível de de ruptura que isso pode gerar na pessoa se a pessoa pedir demissão no dia seguinte já aconteceu eu tô dando um workshop dentro de uma empresa e no dia seguinte a gerente de RH pediu demissão e beleza eu fico feliz não fico nem um pouco chateado porque ela descobriu não chega pra mim deu pra mim não vivo mais isso aqui não acredito mais nisso e até abre oportunidade pra empresa ter um profissional que se adeque mais àquilo e que esteja ali feliz né pessoas felizes rendem mais perfeito é isso aí porque não tava bom pra ninguém o fato é isso a empresa acaba tendo expectativas com o funcionário o funcionário tem expectativa com a empresa tá todo mundo chateado tentando preservar relacionamento ninguém é correto com ninguém fica todo mundo se violando e a gente precisa ser indicado ó não tá bom beleza vamos lá né continuamos tomando café tomando churrasco mas não tá mais adequado não tá mais servido e isso também é desenvolvimento emocional porque a gente tende a fugir de situações potencialmente a gente não gosta de falar de assunto ruim né isso consome um nível de energia muito alto então a gente também aprende a lidar dentro do neurocoach com esse tipo de situação porque muitos dos problemas que a gente vivencia eles existem porque na realidade eles eram pequenos um dia e foram negligenciados por muito tempo isso em tudo problema no casamento numa relação de trabalho de sócio né tudo tudo que se a gente conseguir entender o impacto daquilo tentar trabalhar no início eles sempre vão ser mais fáceis de resolver do que se eles forem negligenciados muito tempo matar o monstro quando é pequeno né mas a pessoa fica sempre naquela pô agora vou estar falando sobre esse assunto que nem é tão agradável e também nem é tão importante e aí às vezes a coisa acaba por tomar isso e é difícil a gente sabe que é difícil não é não é porque eu criei isso aqui tudo que eu faço que também pra mim eu faço um desafio constante a questão toda é que eu acabo sendo digamos tendo melhores resultados porque eu me esforço a trabalhar isso permanentemente então gera aprendizagem gera crescimento né então a ferramenta ela importa pra todo mundo e mesmo eu criando se eu não usar eu também vou ter os meus problemas porque é cérebro é cérebro igual não tem não tem mudança nenhuma cérebro pra todas as pessoas o que a gente ensina então é legal né é bastante legal a gente começa a descobrir que aquela frase antiga que se dizia mesmo no coach que todo mundo precisa de um coach não é só uma questão pra vender processo é uma questão que é real é alguém que pode te ajudar a te organizar a te estruturar a resolver situações que te atrapalham né de uma forma muito mais profissional do que um amigo um parente que por melhor mais que possam amar e ter boas intenções ainda assim eles além de não saber de tudo não entendem desenvolvimento humano e acabam por estar envolvidos emocionalmente contigo né também e vão ser tendenciosos na melhor das intenções eles vão ser tendenciosos nos seus conselhos né exatamente o profissional é justamente isso né o cara consegue ver muito mais claro porque não tem aquela cambada de filtro na frente então é isso queria queria convidar o pessoal então desculpa falei tudo de ti não e entendendo como é que é todo esse funcionamento quais são as limitações e como usar de forma mais otimizada o cérebro né pra influenciar a mente faz todo sentido faz todo faz todo sentido isso não são recursos que não existiam apenas agora a gente conseguiu digamos assim classificar melhor dar nome pras coisas e entender como elas funcionavam antes a gente meio que observava né como as coisas funcionavam mas não conseguia reproduzir porque não tinha claramente como isso tudo acontecia então a gente conseguiu classificar não só áreas do cérebro como funções como reações que elas geram no comportamento como influência nas emoções então a gente conseguiu destrinchar tudo isso e conseguir estabelecer relações de causa e efeito ah se eu disser isso eu gero tal coisa a pessoa pra vencer ela precisa de tal comportamento mas pra ter tal comportamento ela precisa ter tal padrão de pensamento pra formar o pensamento a gente precisa construir isso então a gente começou a estruturar e destrinchar tudo e criamos um processo onde a gente entrega tudo isso pronto pro cara enxergar e saber o que fazer nas diferentes situações então não só tá andando de uma forma como é que eu posso dizer despretensiosa assim meio que conduzido pelas situações pelas marés como muita gente às vezes as pessoas que é o normal né o normal o pessoal andar ao sabor da maré é do que tá sentindo do que tá acontecendo reagindo o cara tá mal mais reagindo isso mesmo mais reagindo ao que acontece com ele exato e não a ideia a gente fala de protagonismo a gente fala sobre a gente entender onde é o que eu quero ir e o que eu vou fazer independente do que passe comigo nesse período então eu coloquei na disciplina né cara é né ficou bem interessante essa metodologia que a gente criou bom como a gente já encerrou aqui já fez uma hora aqui de transmissão eu queria só fazer alguns convites aqui por exemplo que a gente tá com a formação neurocoaching pra quem é coach de 50 horas iniciando sábado agora pro público aqui de Porto Alegre a gente tá com a formação full também que é a mesma que vai acontecer em Lisboa em novembro a gente tá iniciando aqui em Porto Alegre dia 8 de setembro e quem quiser independente do público tá depois a gente vai conseguir filtrar isso pelo próprio número de celular a gente tá aqui com uma uma landing page cadastrando todo mundo que possa estar interessado em saber mais sobre neurocoaching sobre desenvolvimento humano que queira interessado em fazer a formação seja em Porto Alegre em outras cidades ou em Lisboa onde for né depois a gente consegue saber qual interessado em cada um que esse endereço que eu coloquei aqui nos comentários da deve tá vendo aí todo mundo nos comentários da própria live que é o neurocoaching.life l-i-f-e de vida né neurocoaching.life vai cair direto lá né então é só colocar o nome e-mail telefone e já vai receber uma ferramenta né que é o o infográfico mostrando como conduzir sessões de neurocoaching já pra ter uma ideia dessa desse processo como um todo pra vocês verem que é muito bem estruturado ele foi muito bem pensado ele passou por várias análises e testes né hoje a gente tem mais de 130 pessoas isso que tá mapeado por mim mais 130 pessoas que fizeram o processo de neurocoaching temos 65 pessoas formadas no processo então que se tornaram profissionais então a gente não a gente tá falando de algo que ainda pra muitos é desconhecido algo que ainda não ganhou proporções midiáticas né mas a gente tá vindo pra realmente revolucionar o mercado porque o nosso interesse são as pessoas a gente quer entregar uma vida plena pra elas felicidade e a gente tá usando desses conceitos pra poder entregar isso é muito mais do que uma fonte de renda da minha empresa um produto algo comercial ele tem uma motivação muito maior que é transformar a vida das pessoas esse aqui é o grande sacado por isso que a gente chega ao ponto de dizer se não serviu o curso pra ti a gente devolve o dinheiro porque a gente garante o trabalho que faz muito show já entrei aqui a Lani tá bem legal e viu né tem pessoas no Brasil interessadas em fazer aqui que bacana cara ótimo é vai ser um negócio supra vai ser a formação de Lisboa vai ser um negócio espetacular eu acho que é uma boa oportunidade cara até pra quem quer conhecer o país é porra muito legal e como tem a semana né a formação vai ter nos fins de semana então sexta sábado e domingo depois sexta sábado e domingo fica com segunda quinta pra passear pra passear vai ser muito legal a gente vai fazer isso também né a gente vai pra ir vai conhecer um monte de lugar vai aproveitar também o período vamos conversar com as pessoas e quem sabe né né Fábio a gente conforme for o resultado a gente possa estender uma parte talvez da enfim a gente começar a ter isso seguido né essa formação eu tô contando com isso cara vai ser muito legal pra gente conseguir manter um sistema de formação contínuo aqui e não só dessa primeira etapa mas pras etapas subsequentes também é porque dentro do neurocoaching eu nem falei mas o neurocoaching ele tem outros produtos que a gente chama produtos da família neurocoaching que tem o neurocoaching sales que é neurovendas pra quem pra o neurocoaching aprender a vender o seu processo né a gente tem neurocoaching bootcamp que é também um treinamento de imersão só falando sobre o uso de ferramentas então é exaurido todo esse processo de uso de ferramentas com situações reais pro cara poder adquirir horas de voo né digamos assim e também fazer esse processo individual nele a gente tem o deixa eu ver tentando lembrar os da família são alguns que a gente tem os seios tem é depois eu passo de novo pra gente a gente tem uma uma gama bem interessante de curso a gente vai ter o overview mas o overview é uma palestra mais pra venda né e a gente tem o neurocoaching a gente tem as duas variações que é o extension e o full né o que vai acontecer em portugal é o full que é formação completa de neurociência mais o coaching tradicional e o extension que é esse que agora vai acontecer aqui em porto alegre ele é metade da carga horária ele não fala do coaching internacional ele só fala desse plus da neurociência pra quem já fez a formação de coaching então são algumas variações que a gente criou aí pra atender todo o público é beleza aproveitar aproveitar pra reforçar que na semana que vem mesmo horário nós vamos estar aqui fazendo a nossa quarta live toda quinta vamos fazer pelo menos no total vão dar 15 ou 16 lives provavelmente vamos fazer uma antes da ida pra portugal a gente vai estar fazendo também então vão ser acho que aí dão 16 lives e que a gente tá aqui pra responder perguntas falar mais sobre o assunto inclusive eu quero ver se eu trago alguns pessoas que se formaram como neurocoach pra falar sobre os seus resultados pra falar sobre o que tem feito como isso tem contribuído pra vida delas é verdade o cara pode entrar no facebook e olhar tudo isso tá disponível também mas talvez conversar direto pode ser bem legal o pessoal entender realmente que só não é conhecido o suficiente porque ainda é novo não porque não é muito novo é muito novo é muito novo early adopters é um produto de mão cheia eu sempre gosto de dizer aquela frase quem entra primeiro no ônibus escolhe onde senta né então vale mais a pena do que talvez chegar por último depois que já virou famoso e ter que andar pendurado no ônibus meio do lado de fora meio dentro porque tá quase perdendo o ônibus porque já tem um monte de gente que seguiu esse caminho então esse é o negócio é verdade tá bom meu velho acho que é isso né é isso cara vamos já combinar com o pessoal já vamos abrir as inscrições oficiais que tu acha semana que vem eu acho excelente já vamos abrir as inscrições inclusive a gente deve fazer mais algum anúncio alguma coisa nós vamos fazer um valor especial para o primeiro lote já para quem já matricular a partir de semana que vem talvez vamos pensar em uma semana algum período assim bem curto para dar uma vantagem bem grande para quem já se inscrever de cara porque são poucas vagas tá não é aquelas turmas malucas de coach de 50 de 60 pessoas então 20 vagas uma exigência do Thiago para que a formação tivesse a qualidade que ela merece são 20 pessoas e quem vier primeiro vai pegar vai aproveitar a oportunidade não vai ter jeito então a gente até vai fazer o reforço isso que é fazer no lote um preço especial então o pessoal ficar atento a gente vai mandar e-mail ainda a gente vai dar tempo o pessoal se inscrever mas vão ser poucas vagas quem se inscrever primeiro leva pode acontecer da turma inteira fechar na primeira semana pode pode nós não vamos restringir ingresso não pode ser se fechar em uma semana bacana talvez a gente pense até em abrir uma segunda turma mas tem limitação de inscrição realmente para garantir o resultado exatamente pessoal se agilizem não é papo de vendedora porque são poucas vagas mesmo para a gente manter a qualidade vamos vamos lá vamos lá vamos estar esperando aí beleza meu velho vamos conversando show de bola quinta-feira que vem nós de novo tamo aí de novo valeu grande abraço 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 vamos lá